E aí, professor? Hoje a gente vai falar sobre pegadinhas em concursos. Dá uma olhadinha aqui, vê se você acha que essa frase está errada. Se você lê esse aqui, hein? Ela é o advogado mais famoso do Estado. E aí, hein? Professor, muita gente cai nessa. Tá certo ou tá errado? Frase correta. Há uma diferença em dizer ela é o advogado mais famoso do Estado e ela é a advogada mais famosa do Estado. Ela é o advogado mais famoso, eu incluo a personagem entre homens e mulheres. Em ela é a advogada mais famosa do Estado, eu incluo a personagem apenas entre as mulheres. Mais uma aqui. Projetil ou projétil? O que que tá certo? Tem acento, não tem? Explica pra gente aí, professor. Outra pegadinha infalível. As duas formas estão corretas. Você pode dizer tanto projetil quanto projétil. Plural, projetis e projéteis. Vale lembrar que projétil ou projetil é tudo que pode ser arremessado com força. Por exemplo, bala de arma de fogo ou pedra. Uma pedra também é um projetil ou um projétil? Sim. Interessante, né? E aí, professor? E aí, professor?